Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês os meus favoritos do mês de março. Bom, para começar os favoritos eu vou começar pelo ramo de beleza, tem bastante coisa aqui, bastante produto legal que eu quero indicar e mostrar para vocês. Então, hoje eu vou mostrar primeiro uns favoritos que eu ressuscitei, ressuscitei recentemente, eu amei muitos produtos, mas aí comprei outros para testar e tudo mais, e aí meio que deixei um tempinho de lado, sabe? Mas ressuscitei, estou usando de novo e estou amando, 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 que é a Sweet Peach da Too Faced, que é uma paletinha que tem contorno, blush e iluminador, como vocês podem ver a minha já está bem usadinha, inclusive estou usando ela hoje, e gente, essa paleta é tudo, ela é completa, a pigmentação é surreal, ela fica muito no rosto, eu acho que o bronzer e o blush combinam muito, muito, muito para o meu tom de pele, então eu amo demais, demais mesmo, então não podia deixar de favoritar aqui, porque realmente é um produto que eu gosto, que eu uso e que eu acho que vale a pena. Eu comprei ela na promoção, na Sephora, e acredito que às vezes eles coloquem em umas promoções doidas, então, se tiver afim, ficar de olho, porque essa paleta vale muito a pena. Agora indo para um favorito mais recente, assim, eu fiz uma comprinha e eu queria muito, muito, muito um gelzinho de sobrancelha, que já pigmentasse e já desse uma preenchida nela, mas também não ficasse muito grosso, muito pesado, e aí eu pesquisei algumas e eu vi que no site da Beleza na Web estava com alguns produtos com desconto, até que eu achei essa mascarazinha aqui da Essence, inclusive apareceu no meu Instagram, bastante gente me perguntou qual que era, e é essa daqui da Essence, e sério, eu estou amando, porque ela preenche, mas ela deixa natural, sabe, do jeito mesmo que eu queria, então eu estou adorando, ela não deixa a sobrancelha dura, então se você quer aquele gel para deixar a sobrancelha dura, não é isso. E essa aqui é mais para preencher mesmo, e eu amei muito, essa cor aqui é a 2 Brown, 2 Brown e Browns, ela é mais escurinha, então ficou perfeito no meu tom, e eu estou amando esse negócio. Bom, próximo favoritos, bom, próximo favoritos, vamos para uma região, assim, uma coisa íntima nossa, entendeu? A gente sabe que todo mundo tem CC normal, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, e por muito tempo eu usava desodorante em aerosol, mas senti que não estava mais gostando tanto, e aí um dia eu resolvi testar esse desodorante aqui, que é o desodorante da BAM, não é um desodorante barato, mas assim, gente, vou dizer para vocês, eu tenho esse desodorante há muito tempo, e cara, ele dura uma eternidade, vocês não estão entendendo, assim, é uma coisa de doido, você usa, 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 e tipo, parece que não sai do lugar, sabe? Então eu acho que vale muito, muito, muito a pena, porque realmente segura, você não fica com CC, então eu amo esse desodorante da BAM e não podia deixar aqui de favoritar ele para vocês. Agora vou mostrar para vocês um demaquilante, por muito tempo eu achava estranho o demaquilante em óleo, porque querendo ou não, nossa, como assim, demaquilante em óleo, vai deixar minha pele oleosa e tudo mais, até que eu descobri o uso da Biore, que são demaquilantes em óleos maravilhosos, já usei tanto o roxinho quanto o rosinha, o rosinha meu inclusive acabou, e amo muito, amei muito, porque realmente tira, não fica com resquício na pele, sabe? Então eu amava, e aí eu sempre tive muita vontade de testar os da The Body Shop, e gente, essa latinha aqui é tudo na minha vida, eu juro para vocês, dura muito também, e não é um produto barato, eu sei, deve custar, ai gente, eu não faço ideia do valor, mas deve custar por volta de uns 80 reais, mas, gente, isso aqui dura uma vida, porque juro, você usa, deixa eu pegar aqui um pouco, você vai usar isso aqui, ó, só, você pega isso daqui, você espalha nas mãos e depois traz no rosto. Gente, sério, ele tira a maquiagem lindamente, e depois é super fácil de tirar, sabe? Porque tem alguns demaquilantes em óleo, tipo o da Salve, por exemplo, que você tem que lavar o rosto, porque senão não sai, o balmo assim, não sai. Eu, sinceramente, não curto muito esses produtos, prefiro esses, que você molhou, ele já vira uma emoção, e aí ele já sai ali mesmo, já derrete a maquiagem, e já faz o papel dele. Agora, indo para um recente amado da minha vida, que é uma comprinha que eu fiz recentemente também, e, gente, na hora que chegou esse daqui em casa, churro para vocês, eu quase fui um treco, porque eu não tenho o site da Beleza na Web, e tal, algumas coisas em promoção, da Semana do Consumidor e tudo mais, e eu queria muito esse item há muito tempo, mas eu achava caro, e falava, ai, não sei se vale a pena e tudo mais, mas eu queria muito, porque eu amo skincare, amo coisas de skincare, então, achei que valeu muito a pena. E é esse kitzinho aqui, da Oceane, de pedra de quartzo rosa. E, gente, é lindo, é lindo, é uma delicinha. Ó, vem assim, ó, vem o rolo de Jade e a pedra, e real é uma pedra mesmo. Eu tinha ido um tempo atrás, um tempão, na verdade, na 25 de março, e na 25 de março tinha, mas não era pedra, era, tipo, um plástico, assim, sabe? E aí eu falei, meu, tipo, não queria um plástico, eu quero uma pedra mesmo, sabe? Porque é o proposta do negócio, entendeu? Então, eu achei esse daqui da Oceane, e eu amei, tem o verde também, mas esse aqui era o que vinha no kit, era o rosinha, e eu amo rosa, então, amei muito. A minha favorita é a pedra, porque, gente, ela é muito geladinha, se passar aqui assim, ai, é tudo, sério. Aqui, ó, pra desinchar, ai, é uma delicinha. Então, fazer skincare e depois usar, ou até usar junto no skincare, sabe? É muito bom. Então, ai, gente, eu amei isso aqui. Agora, indo pro favoritos de cabelo. Eu confesso que, assim, eu não sou muito de testar coisas novas de cabelo. Não é uma coisa que eu testo bastante e tudo mais, mas, recentemente, testei alguns produtos que eu amei e quero mostrar pra vocês, que é essa máscara da Truss. Que, gente... Não, primeiro que o cheiro... Deixa eu ver pra vocês. O cheiro dessa máscara, eu não sei nem explicar. Mas é um cheiro, um cheiro. Ah! Quero morrer de tão cheiroso que é isso. Sério, é muito gostoso o cheiro. E, gente, isso daqui deixa o cabelo tão lindo. E, assim, tão brilhoso, tão cara de saudável, sabe? Que, nossa, putz... Como que eu não disse isso antes? A minha mãe tinha essa máscara guardada e eu sequestrei. Ela nem deve saber que eu tô usando, mas, enfim. Saber agora, mãe. E, assim, eu amei muito, muito, muito. Já fiz umas duas, três vezes e senti uma... Nossa, uma super diferença no cabelo quando eu tô usando. Então, é um favoritinho desse mês. Ó, essa daqui é o Miracle. Maravilhoso. Agora, um outro favorito de cabelo. Por muito tempo, eu passava chapinha no meu cabelo todos os dias. Sim, eu fazia essa besteira. Não façam isso, pelo amor de Deus. E aí, eu não usava protetor térmico, eu não usava nada e tudo mais. Até porque naquela época não era muito conhecido. Mas eu quero muito, muito, muito indicar pra vocês um levin que eu sempre via as pessoas falando que era muito bom e tudo mais. mas nunca tinha testado. Até que... Gente, eu testei. Nossa, que produto bom. Aqui fala que ele nem é um levin. Ele fala que é um tratamento cosmético para os cabelos. Máscara em spray sem enxágue. Então, é um tratamento mesmo pro cabelo. E, gente, isso daqui... Juro pra vocês, eu senti real uma diferença no meu cabelo. Real assim. Real. Muito assim. Não são todos os produtos que você vê uma diferença imediata, né? Mas esse daqui... Gente, deixa o fio alinhado. Eu não usei essa semana. É... Confesso que tava com preguiça e eu deixei ele secar natural. Então, ele tá mais armadinho. Mas, meu, quando eu uso isso daqui, o meu cabelo fica tão alinhadinho assim. Mesmo que eu deixe secar, ele fica tão alinhado e tão bonito, brilhoso. Gente, maravilhoso. Então, com certeza é um favorito. E se vocês quiserem... E se vocês quiserem... Porque não é um produto muito barato, né? Mas, se vocês quiserem, tem uma lojinha. A gente tem uma lojinha de importados no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí, se vocês quiserem, é só ir lá, chamar no direct. Que a gente conversa, tá bom? Mas é o favorito. Eu amo. Agora, se você é menor de 18 anos... Meu, eu queria se sentir muito, mas isso não é pra você. Mas, eu vou indicar um drink. Porque sim. Porque eu amo drinks. Eu amo vinhos. Eu amo champanhas. E é isso. Entendeu? Nessa quarentena, provei alguns. Indiquei alguns até no meu Insta. Se vocês quiserem ver, tem um post lá. Indicando alguns dos meus vinhos e tudo mais. Favoritos. Alguns baratinhos, alguns mais caros e tudo mais. E hoje eu vou indicar um super barato. Porque, gente, é muito barato esse vinho. Eu acho que eu paguei uns 20 reais no Atacadista. Mas ele é tão gostoso. Se você gosta de vinho mais doce... Eu amo vinho doce. Não tenho frescura pra essa de tipo... Ai, tem que ser assim. Não. Eu gosto bastante dos vinhos mais docinhos. E por isso, eu vim indicar pra vocês esse maravilhoso vinho. Que é o Saint Germain. É um Moscatel. E, gente, esse vinho... Tão gostoso. Sério. Sabe aquele vinho que você toma e é leve? Então você consegue tomar tranquilo. E assim, é muito gostoso. Muito. Ele é muito bom. É um vinho que, se eu não me engano, é gaúcho. É. É do Rio Grande do Sul. Então é um vinho que realmente é mais barato. Por ser brasileiro. Não tem nada a ver. Mas... Enfim. Eu amo, amo, amo esse vinho. E ele é super barato. Então o custo-benefício dele é maravilhoso. Então... Ele é muito legal pra fazer sangria. Então fica uma delícia você pegar e colocar ele numa jarra. Colocar uva, maçã verde, hortelã. Gente, fica tão gostoso. Sério. É muito bom esse vinho. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Agora eu vou mostrar uma bebida também. Já mostrei meus favoritos do final do ano, né? De 2020 pra 2021. Que eu amo os xaropes da Monim. E, sinceramente, tudo pra mim. Eu amo demais. Eu amo tomar com soda. Eu amo tomar com qualquer coisa. Tudo eu quero botar os xaropes da Monim. Porque são deliciosos. E eu sempre provei basicamente os mesmos sabores. Eu usava... A gente comprava muito de maçã verde. Porque era um dos favoritos. Recentemente, no final do ano passado, eu tinha comprado o de lixia. Que, inclusive, favoritei ele. E amava muito, muito, muito. Ainda tem aí. O de maçã verde acabou. E aí eu resolvi comprar outro. Se vocês pesquisarem, esse xarope na internet tem muito sabor. Mas, assim, é muito sabor. Tipo, todos os sabores, você imaginar. Eu descobri que tem sabor de caramelo. Tipo, quê? É muito doido. Mas, é maravilhoso. Então, eu amo. E o que eu vou favoritar. Porque, assim, eu acho que ele disparado ganha do de lixia. Gente, sério. Eu não sei. Eu não sei como isso aconteceu. Mas, aconteceu. Que é o xarope de melancia. E, gente. Olha esse xarope. Olha, é assim que escreve. Let it up the moon. É uma marca francesa. É uma marca francesa. E, gente. Isso daqui. Não, sério. É muito maravilhoso. Isso daqui é muito maravilhoso. Vale muito, 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 muito pena. Eu comprei gin. Porque eu quero fazer um gin com isso daqui. Porque deve ficar perfeito. Sinceramente, deve ficar perfeito. Então, realmente, tinha que estar aqui. A gente nem tomou direito. Mas, gente. Isso daqui é tão bom. Que eu falei. Não, eu preciso indicar para o povo lá do YouTube. Porque merece essa indicação. Agora, eu vou indicar uma série e um filme para vocês. E uma série que eu assisti recentemente. Nesse mês que eu gostei. Muito, 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 muito. É Ginny e Georgia. Que é uma série que tem na Netflix. E é uma série muito gostosinha de assistir. Mas, também, tem um pouquinho de suspense por trás. E eu amo coisas que têm reviravoltas. Todo mundo que me conhece sabe. Eu amo coisas que, tipo assim, você não sabe o que vai acontecer. Então, Ginny e Georgia é bem desse estilo. Você nunca sabe o que vai acontecer, para ser sincera. E eu amei, amei a série. É uma série gostosinha. É uma série bem good vibes. Mas, ao mesmo tempo, tem um negócio ali por trás. Sabe? Então, Ginny e Georgia ganhou meu coração. O filme, se vocês me acompanham aqui. Se vocês viram o último favorito do mês de fevereiro. Eu contei que a gente estava assistindo a saga inteira da Marvel. Da história dos Vingadores e tudo mais. E a gente terminou triste. Porque a gente estava em vídeo de novo. Para vocês verem a nossa loucura de paixão. Mas a gente terminou. E eu não podia vir aqui indicar realmente o filme que eu mais gostava bem. E eu não podia deixar de indicar para vocês o filme que eu mais amei da Marvel. Essa saga toda, entendeu? Então, eu gostava de vir indicar para vocês. E, cara... Não tem como. Não tem como não ser Vingadores Ultimato. Realmente, Vingadores Ultimato eu acho que é o melhor filme da saga. É um filme muito, 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 muito completo. E assistir tudo, sabe? Foi muito legal. Porque teve várias coisas que se encaixaram, sabe? Que nem aquela cena do Capitão América pegando o martelo do Thor. É tudo para mim. Até hoje eu fico arrepiada quando eu vejo essa cena, sabe? Então, é muito legal. E não podia deixar aqui de falar para vocês. Eu sei que pode não ser uma indicação. Mas foi o que a gente assistiu nesse mês de filme. Porque a gente ficou praticamente o mês de fevereiro, o mês de março inteiro assistindo os filmes da Marvel. Porque são bastante filmes. E tudo para mim, gente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito do meu coração que vocês tenham gostado dele. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir esse vídeo para mim. Porque ele me ajuda muito, 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 muito. E comenta aqui embaixo qual que é o seu favorito do mês. Comenta aí. Quero muito saber. Um beijo. Tchau.